Pessoal, há tempos venho dizendo, alertando, e a situação só piora. A partir de hoje está decretada a finalização das atividades do X no Brasil. É isso que Alexandre de Moraes decidiu, o ditador, junto com Lula, dessa nossa já não mais república. É isso que acabaram de decidir com a suspensão do X feita por decisão de Alexandre de Moraes. É absurdo o que nós estamos vivendo. 50 mil reais de multa diária para quem utilizar o X no Brasil. Vocês imaginam o que significa isso. Qualquer pessoa, qualquer CNPJ que utilizar o X no Brasil, mesmo com VPN, será multada em 50 mil reais por dia. Alexandre de Moraes está absolutamente fora da realidade. Ele não tem a menor condição de tomar qualquer decisão, muito menos ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que todos precisam estar na rua no dia 7 de setembro, para pressionar Arthur Lira, para pressionar o Rodrigo Pacheco, os presidentes das duas casas legislativas. Uma onde se pode instalar a CPI do abuso de autoridade, que é a Câmara dos Deputados. A outra onde se pode abrir um processo de impeachment, que é o Senado da República. Dia 7 de setembro, todos precisam ir para a rua, gente. A gente tem pedido, tem implorado, tem dito, pessoal, vamos nos organizar e dia 7 eu estarei na Avenida Paulista. Gente, não tem cabimento. Eu não vou viver numa ditadura. Essa decisão do Alexandre de Moraes, tomada na tarde de hoje, inclui, inclusive, o banimento do aplicativo nas lojas da Apple e da Google. É um absurdo, um absurdo o que nós hoje estamos vivendo no Brasil. Completamente ilegal a ordem, não existe nenhuma previsão legal para que uma empresa tenha representação no Brasil, como agora está impondo o Alexandre de Moraes. Muito menos se pode, se pode, obrigar uma pessoa a seguir uma ordem ilegal. E é isso que o Alexandre de Moraes tem feito há muitos anos. Aliás, parabéns ao Elon Musk. Parabéns ao Elon Musk por não ter aceito nenhuma ordem ilegal. E eu também não aceitei e não aceito nenhuma ordem ilegal. Podem vir para cima de mim, podem querer me multar, o que for. Não existe chance de eu parar de falar. Não existe chance de eu me amedrontar. Quer me bloquear contas? Alexandre de Moraes, faz o que quiser. Eu não vou viver numa ditadura. E se tiver que viver sob uma ditadura, vou me portar como se fosse homem livre. Porque eu nasci para ser livre e não para ser subjugado por quem quer que seja. Ainda mais por pessoas que defendem um bandido como Lula. Ladrão. Devia estar na cadeia. Chefe de organização criminosa. Chefe de quadrilha. Não, 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 não. Não, nós não merecemos viver nesse país desse jeito. E nós não vamos. Por isso, dia 7 de setembro, no sábado que vem, todos na rua, todos na Paulista, todos onde quer que você queira sair, onde você puder, faça seu protesto. Chega. Isso é um absurdo. É um absurdo. Estou lendo aqui a Karen escrevendo. Eles dizem que está defendendo a democracia. É claro que é uma mentira. É claro que é uma mentira. Eles não defendem democracia coisa nenhuma. Nós estamos nos aproximando das ditaduras. E pior do que as ditaduras como a chinesa. Eu estive na China e usei VPN lá. Não fui multado, não fui nada. Ele quer multar quem usa VPN no Brasil. Isso nem nas ditaduras atuais acontece. É o pior nível do arbítrio, do escárnio, do absurdo, de uma pessoa mesquinha. Uma pessoa pequena. Uma pessoa diminuta. Um xandinho. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de empatia por ninguém. Olha, meus amigos. Eu aqui vejo o que está acontecendo no Brasil com muita preocupação. E podem ter certeza que essa situação não vai ficar assim, não. Nós vamos para a rua. Nós vamos pressionar. Nós vamos fazer alguma coisa que precise ser feita na rua, mas também no parlamento. E por isso eu digo, de novo, Arthur Lira, presidente da Câmara, CPI do abuso de autoridade. Já. Rodrigo Pacheco, no Senado, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Já passou da hora há muito tempo. Já estava muito claro tudo isso. E nós vamos derrubar o ditador e nós vamos derrubar o Lula. Nós vamos derrubar o Alexandre de Moraes. Os outros dez ministros do STF que estão também abusando da sua autoridade, das suas prerrogativas. Essa mídia nojenta, em grande parte, que tem passado o pano porque vive do dinheiro do governo. Perdeu credibilidade com seus apoiadores orgânicos e vive do patrocínio das entidades governamentais. E também o próprio Lula e esse governo corrupto, criminoso, que vai cair. Vamos em frente, pessoal. Tem que parar tudo mesmo. 7 de setembro, todos na rua.